Fala rapaziada, a gente tá no Media Marte aqui, tipo Walmart nos Estados Unidos, caminha a vez A gente tá no Media Marte aqui, que é o nome dessas lojas aqui E a gente vai ver um pouquinho dos preços aqui ó, patinetezinho de 6 mil moedas da Turquia, tá vendo rapaziada? Aí ó, esse patinetezinho aqui ó, que vai pra frente, vai pra trás, bem legalzinho, tá vendo rapaziada? Vai pra frente, vai pra trás, você sobe em cima, mais patinetes eletrônicos aqui, vamos vendo os preços aí rapaziada Tá vendo? Depois eu vou mostrando mais pra você, tem mais aí pra frente também Então eu acho que o patinete dá muito interesse de vocês, né rapaziada? Aí ó, um cartezinho, tem que levar a cart pra casa, ó, 99 mil mano Cartezinho, bicicleta eletrônica nos tem aqui ó, bastante bicicleta eletrônica Mas vamos ver aqui, que a gente vai ver que é mais celular, eletrônicos aqui, que faz parte do dia a dia Bicicleta eu não acredito muito que quem queira bicicleta não Olha um carrinho aqui rapaziada, ó, 100% eletrônico, que a gente viu aqui ó, olha como é que é dentro Carrinho eletrônico Carrinho 100% eletrônico rapaziada, vendido, vendido aqui tipo como se fosse um Kmart Chebe, o que você está aqui? Eu quero ir aqui, por que você vai embora? Ah Jesus, vamos embora rapaziada, ver mais o preço de eletrônico aqui, de celular Olha rapaziada, 28 mil R$ 14 mil, é questão de 100 dólares mais caro aqui rapaziada, Nova Zelândia tá tipo trade, tá R$ 800 dólares, aqui tá R$ 900 quebrado, a gente tá num shopping que é grande mano, só porque é muito grande aí onde a gente tá, tá vendo pessoal? Muito grande o shopping que a gente tá Então a gente tá vendo um pouquinho de preços aqui pra geral Olha rapaziada, esse daqui é um Xiaomi Note 11, 64 GB Olha rapaziada Mas o preço, R$ 5.197 Lembrando viu rapaziada, a minha tela que eu troquei, a minha tela eu nem mostrei pra vocês Deixa eu ver se eu consigo pegar a nota fiscal, eu nem mostrei, mas custou tudo, 50 dólares Os holandeses, tá vendo rapaziada, pra me fazer a tela do meu telefone que eu não falei o preço de vocês Então custou 50 dólares, tá vendo? Olha aí, real minha rapaziada, ó Real minha 10, 128 GB, aqui, ali Tá vendo? Real minha aí, ó Tá vendo rapaziada? Topzera, né? JBL, ó Mil moedas da Turquia Tem mais esse modelo da JBL aqui, que tá custando aqui, ó Duas mil moedas da Turquia E essa outra aqui que tá custando R$ 1.399 Tem outras mais, outros valores aqui também, ó Cara, né? Tem essa daqui também que é pequenininha R$ 3.699 Pequenininha Olha aí rapaziada, mostrando pra vocês O Airpodzinho da época, os fãs de ouvir, tá R$ 3.299 E tem outra aqui também, ó Que a mesminha, ó Tá custando R$ 6.999 Quanto ela aqui, bem? R$ 2.99 R$ 2.799 R$ 200 dólares americano Ela tá... Ô, R$ 200 dólares neozelandês tá custando ela aqui, rapaziada Topzera R$ 1.176 dólares neozelandês Na Turquia tá custando R$ 1.799 A Action 4 da DJI Essa câmera, ela compete com a minha GoPro 12, mano Black, ela compete Então aqui ela tá muito mais cara A minha GoPro 12 eu comprei por R$ 700 Alguma coisa Aqui tá quase R$ 1.300, mano Tanta cara a DJI aqui na Turquia, mano Tá na DJI aqui, ó Da Turquia Então eu achei um pouquinho caro R$ 1.200 a câmera na New Zealand tá R$ 740 e pouco Como vocês viram aí no vídeo anterior aí Que eu gravei aí comprando o Lego Pro 12 Mas as lojas aqui são bem divididas, rapaziada A loja da Vivo, ó Marca de celular Ali tem a DJI ali na frente Aqui tem a HP também, ó A HP, loja da HP Vende todo eletrônico da HP Desde a PC Game, ó Por ser normal Tem a Logitech aqui também, ó Logitech 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 de PC Game, ó As coisas games aí Então aqui, tudo é divididozinho Que é o que eu percebo Tudo é dividido, né Ó, JBL aqui também, ó Tem a loja da JBL aí também, ó Loja da JBL Então as lojas por marcas São bem divididas, mano Gostei E aí, bebê, você gostou do Meet & Mark? É realmente organizado Eles dividem as lojas por cada marca, sabe? Como, cada brand Eles fazem em uma loja Para dividir as lojas por cada marca Para poder organizar as pessoas que querem olhar O que querem olhar E o que querem olhar E o primeiro ponto, sabe? Pera aí, rapaziada O que eu tô dizendo É que eles dividem tudo, ó Olha, ó TCL Marca de televisão TV vídeo Onde tem várias marcas misturadas Filters ali do outro lado A JBL Então eles dividem as lojas Por cada marca, mano Isso deixa bem atrativo O mercado também Bem organizado Onde a pessoa pode chegar Quer uma marca X Um produto X E direto na loja do produto Na marca do produto Lembrando que a Turquia aqui Ela fabrica também os eletrônicos dela E vende os próprios eletrônicos dela Para a população turca, né? Então, assim Que é muito bom Electrolux Aqui tem Electrolux também, ó Lógico da Electrolux Pera, né? Tem mais outra loja Então é muito bem organizado As coisas aqui, mano É o que me chama muito a atenção Nesse país O país que o pai vai morar, né, mano? Vai segurando aí O pai tava na Nova Zelândia Agora o pai vai ver pra Turquia, né? Então é isso, hein, baby? Esse é o lugar Esse é o país Que nós vamos morar De dois dias atrás, né? Nós vamos morar forever Aqui, né? Aqui, na Turquia A gente vai trazendo mais Vai acompanhando aí Tá um pouquinho longo o vídeo, eu sei Mas vai ter um bocado de informação Pra vocês ver cruciais Sobre preço e tudo mais Pra vocês pegando uma base De como é que é a Turquia aqui Tá vendo aí? Pra quem não sabe Eu tô na Turquia e em Istambul Certo, rapaziada? Então salvando tudo nosso Aí, rapaziada Preço de televisão 30.999 Aí, ó Bota ela na internet E vem com as polegadas 65 polegadas, rapaziada Tem outra também 55 polegadas Esse é 106 mil Essa é a loja da LG, mano Essa é a loja da LG, rapaziada Então, compara os preços aí Vão vendo os preços aí E vão botar na internet Pra saber quanto é que custa cada preço Tá vendo, rapaziada? Eu, assim Particularmente Eu acho que aqui é um pouquinho mais caro Do que o Brasil É um pouquinho mais caro Que a Nauzela Mas não é aquele caro Terrivelmente É aquele caro, assim Papo de 200 dólares Diferença a mais Tá vendo? É isso que eu penso Fala, rapaziada Mostrando um pouquinho pra vocês Aqui o local Pra trazer criança Você quer trazer sua criança? Peraí Você quer trazer sua criança? Aqui na Turquia Também pode ser um lugar Bom pra suas crianças Peraí Não tem local de playground E olha que a gente tá no domingo Hoje é domingo E tá lotado aqui, mano Domingão Vou mostrar um prazer Esse aqui pra vocês, ó Domingão aqui na Turquia Eu tô no shopping, mano Domingão E me falaram que O domingo tá fraco Geralmente na semana É mais gente no shopping E olha esse fraco aqui Que muito sério, mano Olha o tanto de gente, mano Muita gente aqui nesse morro, velho Que bom, velho A minha bichinha tá se perdendo direto A minha bichinha aqui Porque é muita gente no shopping, hein, baby E você vai perder todo o tempo, né Aqui é muita gente mesmo, rapaziada Muita gente, mano Um mal Lotado, lotado, lotado Então assim Turquia pode ser um lugar bom pra você, mano Salário aqui Eu vi dizer que o salário é bem bom O salário rende Dá pra você juntar Então cola no canal Que eu tô trazendo a brasileira Dois brasileiros aí Tá trazendo dois Um já tá marcado Tá tentando trazer dois Pra falar um pouquinho Como é que a Turquia Se ganha dinheiro Claro que ganha, né Com a demanda dessa galera Gastando dinheiro Ou entrando em loja Ou saindo em loja, mano Com certeza que é um país bom Tá entendendo? É, me diga Que é aquele ditado, né Me diga quem tu anjo Que eu te diria esse Quem tu és Tá entendendo? Então se eu vejo Uma loja lotada Se a galera Tacando o pau Descendo Comprando E pá Tá entendendo? Por exemplo Vem aquela loja Do outro lado ali, rapaziada Lotada, mano A galera comprando Gastando dinheiro Então se tem essa demanda Toda pra gastar grana É porque aqui Você junta dinheiro também E outra Imigração aqui Só o passaporte brasileiro O cara não pergunta Nem teu nome Mostra o passaporte É carimbado Fica de frente A camerazinha Pum Entrou O problema é Os turqueses A galera turca daqui Não são todos Que falam inglês Mas pelo menos Uma grande parte Da galera turquia Eles falam inglês Não inglês fluente Mas falam inglês Ali que dá pra você entender Trocar ideia Comecializar E entender O que você tá querendo fazer Tá entendendo? Não são todos Mas você pode também Ter a chance De aprender também O turco, né? A língua turca Eu conheci pessoas aqui Que vieram do Egito Outras vieram Da Alemanha Uns vieram Da Inglaterra E seis meses Conseguiram aprender o turco, né? Então não é uma língua Muito complicada De se aprender Então é isso Eu vou entrar nessa loja aqui Ver se eu consigo Um preço bom Porque como eu comprei Meu AirPods Eu tô vendo Se eu consigo Comprar mais outro Modelo de AirPods Ou então O Apple Watch Mas até agora Eu tô encontrando Um pouquinho mais caro Que a Nova Zelândia Se eu encontrar Pelo menos O mesmo preço da Nova Zelândia Mais barato Eu tô pagando também E aí, rapazinho É de mim 64 4.800 6.800 128 GB Samsung 128 GB 10.199 10.199 é normal 35 mil e o 23 ultra de 55 mil e olha o chat top show de bola loja que a gente tá a serlique a serlique é a loja que a gente tá rapaziada e aí rapaziada Galaxy S20 F3500 topzira topzira rapaziada tá rapaziada aqui ó iPhone 14 128 47 mil moedas moeda do Kia iPhone 15 128 não tá aqui mas tá aqui preso 150 iPhone 15 128 GB 87 mil tá descarregado iPhone 15 Pro 128 64 mil iPhone 15 Pro Max 256 77 mil 77 mil rapaziada então tá aí vamos botar nos preços aí na internet pra vocês virem até que custa por esses equipamentos aqui tem mais também ó Galaxy S22 Galaxy S22 26 mil moedas turcas Galaxy S22 Plus 32 mil 32 mil e 360 360 e muita gente eu acho que esse lugar que tá sobrecarregado mano demais demais cara e é um domingo tipo me disseram que domingo é mais fraco o pessoal tá mais em casa segunda-feira aqui é forte então dobro de pessoas que tem aqui não as pessoas que tem aqui vai ser o dobro de pessoas na segunda-feira mano tá doido olha aí como é que as ruas aqui mano as ruas da 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 Turquia mano olha os ônibus os ônibus de sanfona ó os ônibus de sanfona tem aquele ali também ali na frente ó olha os ônibus de sanfona os taqzinhos amareles de aqui nos Estados Unidos e aqui é muita gente mas totalmente seguro cara totalmente seguro tô usando meu celular aqui do lado de fora câmera também tô tranquilo tô com três câmeras aqui também dinheiro deles também mano bem tranquilo mesmo olha os carrinhos aí ó olha aí rapaziada a gente tá topizeira mano mas tem um pouco de poluição que eu tô tossindo um pouquinho aqui tem um pouco de poluição que é muito carro na pista cara tá doido tem mais carro aqui que no Brasil acho aí galera pode usar pode dirigir moto sem sem ter capacete mano mas aqui tem um pouquinho de poluição que é muito grande cara é um país GG mano aqui eu acho que tem mais gente na rua do que o próprio Brasil então é nós rapaziada tamo junto e já volto com mais aí pra vocês a ver a ver e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma